boa tarde pessoal tudo bom estou dentro de um quarto aqui e vamos conversar um pouquinho sobre carga térmica carga térmica do ambiente tá gente isso é muito importante na hora de você comprar um ar condicionado ou vender o seu cliente é a primeira coisa é você saber que a área que ele quer matizar correto então vem muitos fatores aí agregado junto com a área se vai ter pessoas dentro quantas pessoas eletrônico janela teto piso gente tudo isso tudo isso é feito um cálculo para carga térmica tá cada material existe uma densidade de uma densidade que ele que ele que ele comporta uma transmissão a perca de temperatura ou perca de calor ou perca de frio né então todo material tem esse esse coeficiente de perca por exemplo aqui nós temos uma janela a janela ela passa mais calor pra dentro né ou deixa passar mais a temperatura fria pra fora do que alvenaria né mas a porta madeira é melhor do que o vidro mas é pior que alvenaria então entendeu pessoal todo tudo isso demanda na sua carga térmica do ar condicionado tá então pra se fazer uma carga térmica exata quando você precisa realmente fazer um projeto cliente a gente tem que medir tudo isso quanto quantos metros quadrados tem parede quantos metros quadrados você tem de vidro de janela tá quantas aberturas você tem quantas pessoas vão trabalhar dentro do ambiente ou dormir se você tem equipamento eletrônico iluminação piso se é laje ou não é laje gente é muito detalhado tá existe uma carta certinho pra gente fazer a carga térmica até a o local o estado a cidade tem a carta psicométrica dela então até nisso você interfere para fazer a carga térmica mas mas nem todo mundo precisa saber isso tudo né o que a gente quer saber é uma carga térmica que fique aceitável e que não vá não vá dar problema para o cliente lá na frente correto então como a gente faz a gente nós usamos um número específico tá que atende toda a nossa área de residencial a gente a área residencial muito lembrar disso a gente usa na média de 700 bt us por metro quadrado tá o que que é isso gente o que que é isso vamos lá vou explicar seria por exemplo aqui a gente tem esse quarto que eu tô aqui gravando aqui dentro do quarto esse quarto é um quarto de 3 por 3 tá 3 largura 3 comprimento isso dá 3 vezes 3 9 da média de 11 metros quadrados tá aí a gente pega esse 11 metros quadrados e multiplica por 700 tá que essa conta que a gente chegou não é do nada não é do nada tá gente não é um número um número perdido é um número que fazendo esse trabalho que eu expliquei no começo de carga térmica é um número aceitável para quando se trabalha na área de residência dormitório casa tá é um número aceitável para essa para essa metragem quadrada Então daí aqui essa carga térmica daria mais ou menos em média um 8.500 a 9.000 bt us que é o que a gente botou aqui tá é o 9.000 bt us que tem aqui no dormitório do cliente Então gente daí esse é um número aceitável para a climatização desse desse ambiente tá vamos lá vou mostrar os outros aqui aqui é basicamente um apartamento com o mesmo padrão de tamanho de quartos tá Ó aqui nós temos mais um 9 tá é o mesmo padrão de quarto 3 e meio por 3 e meio e a suíte master que é uma suíte maior tá a suíte master é um geralmente é a é o é o dormitório maior da casa né gente Aqui essa suíte aqui nós temos em média 5 por 3 e meio tá é uma suíte mais comprida tá e daí aqui nessa suíte nós botamos um 12 tá vendo ele fica aqui no corredorzinho aqui tá aqui nessa suíte nós botamos um 12 E daí nós temos a sala sala e cozinha integrada tá Aqui é um ambiente um ambiente grande aqui tem média de 8 8 por 9 mais ou menos tá na média de quase uns oitenta metros oitenta metros quadrados aqui e aqui nós temos uma 24.000 bt us vocês podem observar olha só e a maior potência tá essa é uma máquina de 24 a maior potência nós acrescentamos onde tem janela tá gente isso aqui é tudo janela tá tudo tudo abertura de janela tudo vidro então é onde o apartamento mais vai receber calor então nós voltamos a 24.000 ali inclusive isso foi uma máquina que nós pintamos tá como vocês podem observar ali ó de prata então ela foi pintada de prata e aqui nós temos uma 12.000 12.000 tá aqui nós temos uma 12.000 e também foi pintado tá gente então aqui a área mais fria né vamos dizer a área que não pega sol não tem tanto calor então é a área da mesa de jantar a gente botou uma máquina de 12.000 bt us tá então aqui nós temos nesse ambiente nós temos uma máquina de 24 uma de 12 totalizando 36.000 bt us tá então pessoal a minha dica de de climatizar a área de carga térmica por área por metragem quadrada é essa tá espero que vocês usem ela porque realmente é o que a gente já mediu dá certo e procurar trabalhar sempre com os clientes a gente sempre trabalhar com uma carga térmica mais confortável tá que eu quero dizer que tenha folga porque a gente nunca sabe a a a realmente no verão como o ar condicionado vai se comportar se bate sol se não bate tá tem que fazer pra pra isso a gente tem que fazer sempre uma que nem eu falei pra vocês uma um levantamento uma pesquisa certinho pra fazer a carga térmica ideal mas com certeza quando se trabalha com dormitório e áreas menores a gente não precisa estar fazendo esse esse cálculo esse cálculo seria só pra indústrias áreas grandes que daí demanda de um projeto em uma engenharia um engenheiro aí ele vai pedir esse tipo de serviço pra vocês então gente é isso vou ficando por aqui até a próxima